Contribuindo, se solidarizando, se do... Solidar... É, essa é a buceta mesmo A gente... Era pra terminar aqui de se... Aô, Tremonito, bom, eu sou o Miguel Peito e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil É, rapaz, está de ressaca, se você está de ressaca porque você assistiu a live do Gustavo Lima Deixa o dedo no like aí, vamos bater 3 mil likes nesse vídeo aqui Eu vou falar pouco nesse vídeo aqui, vai ser só os melhores momentos engraçados Os momentos mais engraçados aí da live do Gustavo Lima Vocês pediram, então eu estou fazendo esse vídeo aqui Se você não viu, o vídeo já está com mais de 100 mil acessos em 4 horas Eu fiz um resumo geral aí de recordes, arrecadações, memes, músicas que o Gustavo Lima abordou na live Confere o vídeo no card aqui ou entra no canal aí que tem um vídeo também Galera, vamos começar com esse vídeo aqui Foi o momento que o cheque do Gustavo hortou, rapaz Confere aí, meu Deus do céu Também teve um momento emblemático que ele falou que só os casados transam neste exato momento Por causa da quarentena Confere aí, rapaz Até agora, aí vocês vão chupar Por que vocês vão chupar? Ah, não sei o que, que casado é isso, que casado é aquilo, que não sei o que Casado, sabe, não sei o que, não tem liberdade Chupa, solteiro Quem está transando agora, quem está fazendo amor é só os casados E vocês, ó Está tudo fodido aí, ó Entendeu? É, o jogo virou, bebê O jogo virou Entendeu? Porque eu sei que está todo mundo com medo um dos outros aí É, o jogo virou, bebê Teve um momento muito fofo Que o filho do Gustavo Lima, ele ficou com medo do drone E o Gustavo Lima tentando acalmar ele Cara, muito sensacional Confere aí O máximo é a luz Ah, é o drone É o drone É o drone Fala, dá um tchau pro drone Fala, tchau drone Olha aí, Gabriel Ô drone Você viu? Olha aí O que que é isso? Olha aí o drone, ó Estou com medo Você está com medo? Precisa ter medo não Ele é bonzinho Ele vai embora Ele vai embora? Tchau, vai embora drone Vai embora drone Ele está com medo Tá, tchau Tchau Vai com Deus Com Deus Durante o vídeo, comenta aí Qual é o vídeo mais engraçado, rapaz Que você acha Comenta aí Teve um momento pescador também História de pescador do Gustavo Lima Que ele falou que um cara trocou Um amigo dele trocou Um arraio lux Pelo pote de álcool em gel Compera aí Por fazer Por esse fato Obrigado Isso aqui vale ouro, viu? Eu vi um amigo meu Esse dia pra trás O cara trocou Um arraio lux Um arraio lux Num potinho desse aí Sabe disso? Até fez esse momento indelicado aqui também Que inclusive ele até pediu desculpas Ô buce... Pera aí Ô buceta Opa, desculpa Falei demais Teve um momento que o Gustavo deixou aquele celular lindo, maravilhoso 11 Pro Max Mega Plus Blaster do iPhone Deixou cair Ele falou que quebrou o celular dele Que não dava pra comprar um celular novo Rapaz, o bicho tava chapadinho Compera aí De 700 mil pessoas no YouTube Uh! 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 Pô, eu quebrei meu celular Não é possível Ainda mais nessa quarentena agora Quando eu tô fazendo show Onde que eu vou arrumar dinheiro Pra comprar o telefone Canta! Ó Se o Gustavo Lima ficar até as 6 da manhã Eu fico também Olha aí Teve também o Gustavo Lima cantando Teve também o Gustavo Lima falando errado as palavras O bichinho tava chapadinho Rapaz, confere aí Aos meus amigos Que tá vendo essa live Contribuindo Se solidarizando Se do... Solidar É, essa buceta mesmo aí Solidarizando Como é que fala? O nome difícil pra falar Como é que é o nome? Solidarizando É igual foi Quando eu fui fazer um show lá em Boston Mas... Como é que é o nome? Macha 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 Massa Massa Chucetes Teve um momento também que ele falou que A galera que ele tá devendo não vai pagar agora não Porque ele tá endividado, rapaz Por causa do coronavírus Confere aí Quem eu devo aí Vocês me desculpam, gente Eu vou pagar só a hora que voltar a cantar Porque Vai Mego paga Não entra dinheiro Né, Breno? Inclusive vocês aí, meus funcionários Se vocês juntam um dinheirinho Vocês guardam, eu vou mandar todo mundo embora Tô brincando, tô brincando Não mando vocês embora não Como diz o ditado Nós comemos no mesmo prato A gente come na mesma panela Mas tamo junto até o fim Se Deus quiser, toda a nossa equipe Gustavo Lima comendo asinhas de frango Dá uma vontade de comer aquela asinha Pelo amor de Deus, Gustavo Lima Ele veio de baixo E o jeito dele simples E humilde de ser Continuou, ele com aquela mansão Ele milionário, isso eu acho que é O lado mais carismático que o Gustavo Passa pra todo mundo Uma linguiça pra mim aí Uma asinha Essa asinha aqui Delícia Você quer asinha? Dá asinha pro menino Ele sendo narrador de leilão De um copo de cerveja É o ápice de um bêbado Rapaz, ele tá louco Quanto posso começar? Quanto posso trabalhar? Olha a carcaça desse copinho 12, 10 12 de 90 12 de 90 12 de 90 12 de 90 Olha, olha a carcaça desse copinho Quanto posso trabalhar? Quanto tenho de oferta? Dou ali uma, duas, 10 10 de 90 10 de 90 10 de 90 Quanto posso trabalhar? Vamos fazer mais de oferta Não? Quando? Mesa 5 6 de 5 6 de 5 6 de 5 Vambora, solta mais uma moda Enquanto isso Vambora, bebê Trocando o microfone pela garrafa de cerveja Nossa senhora, teve muita coisa Oi, oi Solta o modão, bebê Oi, oi Live E aí galera Esses foram os momentos mais engraçados que eu achei da live Deixa o dedo no like Comenta aí qual o momento mais engraçado que você achou Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho De 700 mil pessoas no YouTube Puta, eu quebrei meu celular Não é possível Ainda mais nessa quarentena agora Quando eu tô fazendo show Onde que eu vou arrumar dinheiro pra comprar o telefone? Canta Se o Gustavo ele fica Fica até as 6 da manhã Eu fico também Olha aí Amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Vamos lá, vai Cê fica me ilum Me ilum E me iludindo E eu fico nu Barca indo O que que é isso? 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 É a fumaça? É a fumaça É a fumaça Foi embora Foi embora, garoto Tchau, tchau Próximo aí Vamos lá Vamos lá Não vai vir não O que que é? Que não vai vir não Não, ele não vai vir mais não, tá bom? Não vai vir não Ele não vai vir mais não, pode ficar tranquilo, tá? Ah, não quer não Não, o drone não vai vir mais não, tá? Não Não Quer cantar uma música com o papai? Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Uhul Meu parceiro Tiago Ô Tiago No jeito que eu tô vendo aí Essa crise aí Eu vou precisar do dinheiro emprestado, tá? Você que é o gerente do banco Isso é porra Dá um jeito pra mim aí Porque Eu vou quebrar Eu já tô quebrado, né? Imagina se quebrar o resto Se você não liberar um limite aí pra nós Nós estamos furados Ela volta pra roça mesmo Gente É sacanagem isso aí Temos 750 mil pessoas Numa live Não, o que a gente tá falando é que Esse número é o número de acessos, né? Ou seja, são números Onlines Onlines São números de aparelhos, né? Então Cobro o nariz Cobro o nariz E aí, nesse caso O número de pessoas é muito maior do que isso, né? Porque Pessoas que já entraram, já saíram, voltaram de novo Não, não É porque, por exemplo Se você tá numa casa que tem um acesso Mas tem seis pessoas Então tá contando um acesso dentro desses 750 mil Mas o número de pessoas é muito maior, né? Então a gente tá falando Número de acessos simultâneos Ou seja De aparelhos ligados simultaneamente Momento difícil Momento de provações Mas Vamos passar Em nome de Jesus A gente vai passar por isso Se você crer Deixa um amém aqui no comentário, tá? Beijo Qua Tchau 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 Tchau